Olá, eu sou o Manos Oliveira e você está no Futecult etc. Minha dica de hoje é para quem gosta de futebol argentino. Bom pessoal, o documentário da Netflix, River, ele mais grande sempre, trata da história do River Plate, do clube atlético River Plate. Durante esse documentário, você vai ver que tem depoimentos de jogadores como o Francesco, como o Aymar, como o Saviola, e vão contando a história do clube desde a sua fundação. Interessante observar como você vê a força desse clube no futebol argentino. Ele começa muito com uma rivalidade que até hoje vem com o Boca Juniors, então isso é muito explorado no documentário, tem um capítulo a parte sobre essa rivalidade que movimenta a Argentina, são os dois maiores clubes argentinos, os dois maiores vencedores, mas também eles exaltam muitas conquistas internacionais do River. O River tem quatro libertadores e um mundial de clubes conquistado em 1986. Eles também mostram muito o mundial de clubes que o River jogou contra o Barcelona no ano de 2015. E, obviamente, mostram como seria difícil ganhar aquele time do Barcelona, que a vitória na Libertadores já representou um algo a mais para o clube, que vinha de um rebaixamento e conseguiu ressurgir no campo internacional com esse título da Libertadores, mesmo tendo sido rebaixado alguns anos antes. Outra parte importante do documentário é que mostra a La Machina, que foi o time mítico do River dos anos 40. Mostra esse time vencendo o Campeonato Argentino diversas vezes, sobre o River, sobre o Boca, sobre o Racing, deixando esses clubes para trás. Legal notar também como o documentário exalta a força do Monumental de Nunes, que é o campo do River. Então, se a gente for parar para ver, as principais conquistas do River, tirando o mundial de clubes, foram no Monumental. Então, ele talvez não seja tão decantado como é a La Bombonera do Boca, mas é um campo muito difícil de se jogar. É um estágio gigantesco, mas que nem por isso não faz uma pressão muito grande sobre os adversários. Então, o River é muito forte no Monumental de Nunes, que é um bairro da Argentina, um bairro de Nunes. E você percebe a força do clube lá dentro, como que ele consegue exercer seu mando de campo jogando dentro de casa. Outro capítulo importante, obviamente, que não podia faltar é a final da Libertadores, que eles ganham do Boca Juniors na Espanha. Isso em 2018. Toda aquela confusão que teve de adiamento do jogo, por causa do ônibus do River ter sido apedrejado, do jogo ter sido levado para Madrid. Então, o documentário fecha de uma forma apoteóxica com esse título. Talvez o jogo mais importante da história do River, né? Ganhar uma final de Libertadores contra o maior rival na Espanha. E aí você vê a força do técnico, né? Do Gagliardo, né? O Gagliardo conquistou diversas taças com esse time do River. E o documentário fecha exatamente com essa conquista, né? A vitória sobre o Boca na Espanha. Talvez o título mais comemorado da história do clube, mesmo tendo o Mundial de Clubes. É porque você ganhou o maior rival no campo neutro, numa decisão que movimentou quase todo mundo, né? Porque foi realizado na Europa, ou seja, os órgãos do mundo tiveram voltados para aquela decisão. Então, galera, essa é a minha dica de documentário River Plate. Ele mais grande sempre. E vamos continuar em casa e lavando as mãos. Um abraço!